O PJ Patricinha do Forró foi criado no intuito de ajudar os participantes na coordenação motora, na interação entre si e também para poder fazer aquilo que gostamos. O PJ Patricinha do Forró 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 A oração que eu torne a tudo, mata a tudo. A oração que eu torne a tudo. A oração que eu torne a tudo, mata a tudo. A oração que eu torne a tudo, mata a tudo. A oração que eu torne a tudo, mata a tudo. A oração que eu torne a tudo, mata a tudo.